O Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, passou hoje por um teste de segurança para as Olimpíadas. Cerca de 1.200 profissionais e policiais federais, militares e civis fizeram um simulado para testar ações de prevenção ao terrorismo, aproveitando situações corriqueiras. Depois do exercício, foi feito um balanço do simulado operacional no Aeroporto Internacional do Galeão. Segundo a Polícia Federal, em períodos normais, cerca de 30 bagagens são deixadas sozinhas ou perdidas todos os dias no Aeroporto Internacional do Galeão. Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, a atenção redobrada dos passageiros vai ser fundamental para facilitar o trabalho dos profissionais de segurança. Os passageiros podem ajudar muito as forças de segurança nesse momento, tendo um pouco mais de atenção com os seus pertences. As pessoas estão muito mais atentas, o exercício revela isso, a sensibilidade do público revela isso, as campanhas de preparação das pessoas dos aeroportos para observar os detalhes, a preparação dos taxistas, o pessoal que trabalha na rede hoteleira, toda essa preparação para identificar alguma ameaça, comportamento suspeito, reforça. Então o nível de atenção está aumentado, o nível de efetivo está aumentado, então a gente tem aí um aumento maior sim de atenção.